Cirurgiões russos realizaram uma façanha nesta sexta-feira ao terminarem uma cirurgia cardíaca de peito aberto em um hospital em Chamas, em Blagochemtsk, no extremo leste do país. O incêndio atingiu a clínica cardiológica da cidade e forçou a evacuação do estabelecimento, mas os médicos decidiram permanecer no local até o final da operação. Quando a fumaça veio, instalamos ventiladores especiais da Brigada de Incêndio para tirar a fumaça do primeiro piso e da sala de operações. Autoridades também explicaram que o fogo estava ativo em toda a superfície de 1.600 metros quadrados, o que complicou o controle das chamas. Depois da operação, a equipe médica deixou o local e o paciente foi transferido para outro hospital da cidade. O fogo foi finalmente controlado sem nenhuma vítima. Autoridades municipais anunciaram que vão homenagear a equipe médica e os bombeiros envolvidos na operação.